Olá pessoal, Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez, estamos no ano 19, no terceiro dia da primavera, acabamos arrumando né muita coisa e agora nós vamos apagar a nossa dívida a gente está arrumando aí a nossa cidade aos pouquinhos vai se arrumando E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, rapaz. Tamanho do cara. Olha essa calça aí que ficou meio... É estranho, né? Que da hora, cara. Será que a mulher põe um pano? Eu acho que não tinha sutiã naquela época. Tchau, tchau. A gente acabou organizando muitas coisas nesse mês. Nessa estação. Então acabou que ela passou um pouquinho rápido. Tchau, tchau. 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 Vamos lá o patola. Cara, esse jogo é muito legal. Até nesse detalhe, né, cara, físico do cara. É lógico, né, tem gente que repara em tudo, realmente. Eu hoje que fui ver, né. Cara sem camisa, é de dar um presente. Música 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 Depois eu tenho que construir um negócio de novo, é para colocar cabrito. Música Música Corvo, coelho. Música 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 Olha o fico melhor, né? E aí, swoop. Olha o cavalo saindo ali ó, é porque na verdade não tem limite né, por isso que eu vou tirar isso daqui, aqui é muito ruim Aqui tem comida, aqui tem comida Tem um pão aí não Aí tem um quark Aqui tem um pão, aqui tem um pão Tem um pão, aqui tem um pão Tem um granary ali né Agora o negócio todo, agora são aquelas casas ali ó A argila 20 mil 50 quilos Muitas horas e tranquilo. 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 Obrigado. 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 Construções, extração, cabana, cabana, bandeira, bandeira, bandeira... Construções, casta. Dora e Taba, 4-4. Construções, extração, cabana, bandeira, bandeira, bandeira... Construções, extração, cabana, bandeira, 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 bandeira... Construções, extração, cabana, bandeira, 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 bandeira... Construções, extração, cabana, bandeira, 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 bandeira... Construções, extração, cabana, bandeira, bandeira... Construções, extração, cabana, bandeira, bandeira, bandeira... Construções, extração, cabana, 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 bandeira, 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 bandeira... E colocar um poste de luz também, 2 toras, 4 couros, 8 gravetos. 2 toras. Oito gravetos e quatro fios de lan. 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 Você é um ambiente doido? Sai dando um monte de trem? A verdade é dos pais já tá? Aí é a pessoa. Trem. E tem que ser pouco de banho, vem. E que foi? E que foi? Eu vou ver aí. Tá com a vovó, eu quero novidade. Tem que aprender a brincar, Nina. Não é assim que brinca, não. Tem. Tem. Ah, diminuindo o que eu to comendo durante os dias. 11 e 6. Ah, tábua. Ah, tábua. Acabei pegando o número certinho. Então tá na hora de a gente dormir, pra acordarmos na outra estação. Bom, então é isso. Parando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu, falou e fui.